E moradores do Lins de Vasconcelos estão pedindo ajuda. Dizem que um enxame de abelhas está num poste. Está lá há sete anos e ninguém faz nada. Veja. A quantidade de abelhas assusta. São centenas delas e quanto mais quente, maior o risco. O vídeo foi gravado por um morador da rua Lins de Vasconcelos, no Lins, zona norte do Rio. O Rodrigo conta que esse enxame está neste poste há mais de sete anos. A prefeitura orienta que não é responsabilidade dela, que é da concessionária, no caso a Light. Uma vez a gente aciona a Light, a Light diz que não é responsabilidade dela também, que seria do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, vem, faz a vistoria, como foi isolada aqui da última acionamento, mas também diz que não é de responsabilidade dele, que seria nossa contratar alguém de forma particular para retirar. Herve, morador de um prédio que fica bem em frente ao poste, conta que as abelhas já começaram a invadir os apartamentos. Já foram lá em casa, como tem a minha neta, que vai sempre lá e tem idosos de 88 anos, então tem ele, meu sogro, minha sogra, então quer dizer, e aí as abelhas ficam voando, e eles se apavoram, podem se assustar e até tomam um tombo dentro de casa. O Marcelo já foi vítima delas. Há quase um ano ele foi atacado aqui mesmo, nesta calçada, e chegou a ser internado. Sorte que não era alérgico. Muitas abelhas me atacaram, eu tive que correr pela rua, fui hospitalizado, quase fui a óbito, porque eu fiquei muito machucado. E se passar uma criança aqui, ou uma pessoa idosa, mais idosa do que eu, vai a óbito, gente. Tem que ser feito alguma coisa aqui. O que essa lembrança te traz hoje, Marcelo? Eu tenho que atravessar a rua, porque se eu passar aqui, me dá trauma. Eu estou até com medo agora aqui. Há cerca de três meses, os moradores chamaram o corpo de bombeiros que vieram aqui, e disseram que não poderiam fazer nada, porque existe uma lei estadual que protege as abelhas. Eles apenas colocaram essa fita de isolamento para chamar a atenção dos pedestres. Mas muita gente acaba passando por aqui sem se dar conta do perigo que está correndo. Trabalho aqui de segunda a sexta, e aí eu passo por aqui e passo cheio de medo. Passo cheio de medo, porque abelha, né? A gente não sabe, e muita criança aqui também passando, morador passando direto aqui. É terrível isso aqui. A Adriana convive com o problema há seis anos, desde que foi morar na rua. Num desabafo, ela diz que não aguenta mais esse jogo de empurra-empurra. Se isso estivesse dentro de um quintal de uma casa, seria a responsabilidade do morador. Só que aqui a gente está numa via pública. Eu acho assim um descaso, sabe? Não adianta a gente ficar empurrando um para o outro. A gente tem que resolver. Bom, vamos lá. A prefeitura disse que mandou uma equipe para o local, mas como o poste é da Light, disse que a responsabilidade é da empresa privada. Já a Light disse que a retirada das abelhas é responsabilidade dos bombeiros. Não adianta a gente ficar empurra-empurra, não adianta a gente ficar empurra-empurra.